Oi gente, é um prazer a gente estar aqui, meu nome é Zé Carlos, eu lido com dependência química já há alguns anos, sou dependente químico, frequento os grupos anônimos e nós vamos falar sobre os 12 passos, os 12 passos, famosos 12 passos, que foi escrito em 10 minutos pelo Bill Wilson, fundador de Alcoólicos Anônimos, em 1937, quando ele estava escrevendo o livro Azul, ele precisava de um programa, um programa espiritual, um homem super preparado, maturado, sofrido, que já vinha de problemas graves com o alcoolismo, muito graves, com várias internações, um homem inteligente, um homem, costumo dizer, com fio desencapado, um homem meio médio, meio xamã, meio feiticeiro, meio louco, e esses homens no geral, a gente olhando na história, que consegue captar, avançar, viver o futuro da raça de alguma forma, consegue materializar na Terra, um programa maravilhoso como esse, que hoje serve a mais de 100 irmandades espalhadas pelo mundo, com pessoas com problema, com adicção. E os 12 passos não é, como eu vou fazer aqui agora, uma verdade nua e crua, nós não podemos dizer que há certezas absolutas, porque nós temos que fazer uma certa interpretação dele, isso individualmente, para eu poder colocar em prática, isso é importante a gente dizer aqui. Então, os 12 passos, ele é para ser interpretado individualmente, mas não coletivamente. Se eu tiver fechar conceitos absolutamente verdadeiros sobre o passo e querer enfiar a goela abaixo do dependente químico, não vai funcionar, né? Então, os 12 passos, a gente chama, é sugerido, as 12 tradições de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, é para ser colocado em prática. Os 12 conceitos mais os 12 passos, eles são sugeridos. Mas é necessário que eu entenda os 12 passos como uma programação de reformulação de uma personalidade, de um personagem, de um ego, que foi montado em cima da adicção. O dependente químico, durante muito tempo, ele bebeu, usou drogas, né? Então, ele não bebe para rezar, ele criou uma rotina, ele criou hábitos condicionados, um automatismo mental, uma visão de mundo patológica, doentia. Os 12 passos é uma reprogramação ao longo do tempo. É um processo, não de despertar espiritual, é um processo de educação espiritual, um processo educacional ao longo do tempo, para ele poder montar, formar, criar um novo ego, um novo personagem melhor, que não precise usar droga. Isso é importante a gente saber, é uma reconstrução de uma personalidade, fundada, baseada, lastreada naquilo que sobrou. Nós podemos dizer assim, no entulho que foi desmoronado, na casa que caiu, que desmoronou, quando ele parou, quando ele entrou em crise e parou de usar. Agora, ele vai ter que reformular a sua vida. Então, os 12 passos, eles servem para isso. É um caminho espiritual. Porque a gente sabe que tratamento físico, medicamentoso, é muito bom, é importante. As terapias psicológicas, a terapia é o núcleo do tratamento da dependência química, isso é importante. Você tentar, do ponto de vista social, com manejo de contingência, com suporte familiar, tentar se reestabelecer sua vida social, é importante. Mas a base, a base do tratamento e da recuperação é totalmente espiritual. Quando eu falo espiritual, não religiosa. Então, nós vamos aqui mostrar esses passos e falar um pouco para que a pessoa possa, individualmente, cada um por si, entender um pouco mais como é que funciona esses 12 passos de uma forma concatenada, mostrando a lógica dos 12 passos, que foi, como eu disse, materializada por Bill W. E tem uma lógica profunda e deve ser colocada em prática. Não é para você fazer a exegese, uma parte filosófica, que sim, para ser colocada em prática. Por quê? No geral, os passos, eles não são para ser estudado. Eles permeiam a cultura dos grupos anônimos. Então, mesmo se você não souber ler, escrever e fazer conta, mesmo que você for um analfabeto funcional, você frequentando os grupos anônimos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, o DASA, emocionais anônimos, neuróticos anônimos, seja, comedores compulsivos anônimos, etc. Os passos estão embutidos no jargão, na terminologia dos grupos anônimos. Então, você, de alguma forma, você vai, no dia a dia, reestabelecendo metas para alcançar o objetivo desse programa. Então, o primeiro passo, ele diz o seguinte, admitimos que éramos impotentes perante o álcool, se for droga, droga, se for jogo, jogo, se for sexo, sexo. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio, o controle da nossa vida. Esse passo é absolutamente necessário, senão você não consegue fazer os outros. Basicamente, é o passo da rendição, está em vermelho aqui, o passo da rendição. E essa rendição não quer dizer, eu vou me entregar, não é bem assim, mas você precisa abrir uma porta de aceitação, de aceitação, que você não tem mais controle sobre aquela adicção, sobre aquele comportamento compulsivo. Você tentou, 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 e não adianta. Essa compulsão está te levando a sofrer, perder qualidade, qualidade de vida zero, os seus sonhos, o seu potencial de alma, não está conseguindo sair. Então, você precisa aceitar, eu não posso. aceitar essa aparente debilidade, porque essa aparente debilidade, vai te levar a uma nova vida. Então, você largar o saco, velho, né? E você tem um bom advogado. O advogado é a própria compulsão, é o próprio uso. Toda vez que você usa, você tenta resultados lá na frente, diferentes, que não dão sempre a mesma coisa. Então, toda vez que você tentar fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente, você vê que não. O cérebro fala, eu vou usar droga para obter prazer. O prazer é pequeno, a dor futura é grande. Sempre assim. Cada vez piorando mais. Então, se você acha, você não quer aceitar, então vai lá e bebe, usa de novo. Basicamente isso. Então, nós temos um bom advogado. É o próprio uso. Quer saber se você perdeu o controle ou não? Continua usando. Seria isso. Mas, você admitiu que não tem mais controle. E essa admissão é quase que natural também, porque você está maduro para isso. O próprio sofrimento trouxe essa possibilidade de aceitação, de admissão. Na verdade, é aceitar. Na hora que você aceita, uma nova porta se abre. Você se rende. Você chora, você se deblatera. Você se entrega a uma nova vida. Ali não é o fim de um caminho. Algo está morrendo, mas algo está nascendo também. Isso é importante a gente saber. Aí sim, chegamos no segundo passo. Segundo passo, do ponto de vista intelectual, e cada um vai interpretar da sua forma, diz o seguinte, Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver à sanidade. Esse é a craseada. Nos devolver à saúde, à santidade, ou ao equilíbrio perfeito. Viemos a acreditar, passamos a acreditar que existe algo que pode nos devolver a uma sanidade, porque nós não estamos sanos. Nós estamos doentes. Nós estamos com comportamento compulsivo. Basicamente, eu estou dizendo o seguinte, alguém pode. É o passo da esperança. E não é uma esperança fantasiosa, de menino. Não é isso. É uma esperança verdadeira. Alguém pode, e isso é uma verdade. Não, mas eu sou ateu. Não tem problema nenhum. O tratamento pode, o grupo pode, alguém pode, uma nova rotina pode, existe algo de mim que pode. Agora, no geral, isso nos leva mesmo a um poder superior. A vida, os objetivos teleológicos da vida, a vida tem significado, a vida tem objetivos, a alguém no leme. Parece que a vida quer alguma coisa. E a vida, vige, está dentro de mim. Está vivo, é um milagre. O que está acontecendo? Então, tudo isso nos leva a acreditar que há algo, algo bom. Quando eu penso assim como pano de fundo, alguma coisa terapêutica começa a acontecer comigo. Algo morre, algo nasce. Eu estou maduro para isso. Eu estou maduro para aceitar isso. Apesar, o sofrimento não é bom, mas ele é necessário. Ele aconteceu, mudou a minha vibração mental. Começa a mudar a minha concepção. Aquele apego que eu tinha às coisas começa a se dissolver gradativamente. com isso você abre uma porta e algo sai de você. Nós podemos dizer o herói, o santo, o sagrado, o potencial positivo. Esse é o segundo passo. Passamos ao terceiro passo. O terceiro passo diz o seguinte, decidimos, resolvemos, decidimos entregar a nossa vontade e aí já começa a detalhar e a nossa vida aos cuidados daquele poder superior ou de Deus como nós o concebemos. Temos que entregar. Eu não posso. Passo um. Passo dois. Alguém pode, mas se eu deixar. Tem lógica? Se eu deixar. Se eu não deixar, não vai acontecer nada. eu posso aceitar, admitir, eu posso saber que tem um poder superior que pode resolver, mas se eu não deixar, não vai adiantar nada. Deixar o quê? A minha vontade, pequena, menor, extintiva, do cérebro límbico, do prazer, da repetição, do condicionamento, me levou a uma situação de sofrimento. Isso quer dizer o quê? Existe uma vontade maior que não está gostando daquilo. E eu preciso alinhar essa vontade à vontade maior, que é uma vontade que tem objetivos definidos, a vontade da vida, a vontade de Deus, a vontade da evolução, da forma que a gente entende. A nossa vontade está deturpada. Eu deturpei os meus instintos, ninguém bebe para rezar. Eu deturpei os instintos sexuais, eu deturpei os meus instintos de agressividade, a minha animalidade, ia do impulso ao ato, não é assim? Dependente química é isso. Pessoas altamente compulsivas, e isso até do ponto de vista neurológico, que é dependência química, transtornos mentais, e de comportamentos decorrentes do abuso de droga. É só olhar lá, olhar no Código Internacional de Doenças. É isso. É uma doença crônica hoje do ponto de vista cerebral. No modelo neurológico, é uma doença crônica, sujeito à recaída que leva a comportamentos compulsivos, do impulso ao ato. A parte do raciocínio vai para as cucuia. Então a pessoa fica mais ou menos animalizada. Então ele tem a vontade deturpada. Ele tem que se soltar a uma vontade. Quando ele se solta a essa vontade, ele larga um fardo. A luta termina. Mas para isso ele precisa ter fé. É o passo da fé. Porque não dá para explicar tudo para ele que a cabecinha dele é muito pequena e esses conceitos são muito grandes. então ele precisa ter fé. Ele precisa acreditar que ele tem que entregar essa vontade. E a gente costuma dizer o seguinte, a entrega, eu posso entregar a minha vontade aos cuidados de Deus na forma que eu concebo, entrego o controle para ele, mas posso entregar sem pilha. Não adianta, eu tenho que entregar verdadeiramente o controle, ter confiança na vida. E aí chegamos no quarto passo. O quarto passo diz o seguinte, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O que é? Pensar em nós. Não é pensar na ressaca, não é pensar quanto eu estou devendo no boteco ou na biqueira, não é pensar o que eu estou fazendo com a minha família, não isso. Pensar sim. e nos acostumar a olhar para dentro de nós. Quando eu digo olhar para dentro de nós, é como nós deturpamos esses instintos básicos de sobrevivência. Como é que eu fiz isso? Quem eu sou agora? Que personagem é essa que eu construí desde que eu nasci? Aonde foi que com 14 anos eu comecei a usar com aquele potencial meu, aí eu fui criando um personagem totalmente doentio, não bem inquisto por mim e pela sociedade. Olhar isso de uma forma não moral, não moral de moralismo, e sim moralizante. Olhar de uma forma educativa para isso, não me culpabilizando porque eu não tenho culpa. na verdade, a natureza, a vida, a sociedade, o álcool disponível, fez isso e eu sou uma vítima primária. Vítima entre as, mas sou uma vítima. Eu comecei com 14 anos, o orelhudinho não sabia o que estava fazendo. Agora, eu criei esse personagem e eu preciso conhecer ele para modificar esse personagem. Então, preciso pegar o foco da minha atenção e olhar a cada momento o que está acontecendo comigo, o que aconteceu com as minhas paixões, o que eu tenho mais exacerbado, identificar sentimentos em mim, não embarcar nele, olhar de uma forma racional e muitas vezes o ego antigo, o homem velho, não deixa a gente fazer isso. Eu preciso ter o que? Coragem para fazer isso. É uma viagem pedagógica, é uma viagem didática, é uma viagem altamente necessária e ninguém nessa terra vai se furtar dela, maior ou menor. Santo Agostinho, Ovidio, aprovo as coisas melhores e me submeto às piores. Santo Agostinho, me faça casto e puro, porém, não hoje. Paulo de Tarso, não faço o que quero, faço o que não quero, mostrando que o homem velho está vivo muitas vezes. Você precisa construir hábitos novos, e para isso você precisa ver o que aconteceu, e é o passo da coragem. Quinto passo, isso que eu estou falando aqui são coisas que devem ser feitas para aquele que para de usar e está frequentando os grupos anônimos. Porque se você foi internado numa clínica, vai até o quarto, quinto passo. Depois o resto dos passos você só consegue fazer na rua. Em ambiente protegido você não faz. Você faz de que forma? Do ponto de vista racional. Fazer os passos verdadeiramente é um processo a longo prazo. É a construção de um novo ser, reitero. Falo de novo, né? Quinto passo, admitimos para Deus isso não é humilhação. Coisa simples se admitir para Deus só assim, ele está careca de saber como nós somos. Para nós mesmos, isso daí já é um pouco mais difícil, porque você vai analisar você segundo o filtro e o pano de fundo e o colorido das suas concepções sobre a vida. Então pode haver um inventário meio falsificado, errado, cheio de conceitos morais e éticos que não batem muito bem com os objetivos da recuperação. Admitimos para Deus, para nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Basicamente seria o quê? Você arrumar um padrinho que tem uma certa experiência, uma pessoa que tem uma certa experiência, um terapeuta, uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que você criou um vínculo terapêutico, um vínculo de empatia, e apresenta o inventário que você fez, que pode ser escrito, um inventário escrito, para análise desse padrinho. Aí o que vai acontecer? Ele vai olhar aquilo lá e vai falar, olha, tá bom, você fez aí uma confissão, fez uma catarse, fez uma limpeza, mas eu acho que aqui você não explicou muito bem. Aqui você exagerou. Você exagerou nas coisas pequenas e você deixou algumas coisas para trás e vai arrumando o seu inventário para quê? Para tentar dar o mais significativo, o mais concreto, o mais fidedigno, mais fiel inventário que você possa ter, porque absolutamente perfeito, só Deus que pode ter, mas você precisa passar isso para racionalidade, para a sua inteligência, como informação para depois você poder trabalhar nos próximos passos, né? Então, o que que é? Você falar dos seus segredos. a doença cresce, a ferida cresce apesar de você tapar ela, né? Você tapa lá com seda, tal, um pano muito bonito, mas a ferida começa a apodrecer por baixo. Então, o tamanho da sua doença é o tamanho dos seus segredos. Se você tem uma vida dupla e no geral todo dependente tem vida dupla, né? Você precisa individualizar, você precisa juntar, você precisa centralizar, você precisa que as máscaras caem, você precisa confessar, abrir o jogo. Quando você abre o jogo totalmente, o que que vai acontecer? Você mata o personagem velho de inanição. Aquele ladrão que vai roubar o carro lá, você fica olhando para ele, o que que vai acontecer? Ele provavelmente sabendo que tem alguém observando, ele vai embora, você enfraquece aquele personagem quando você levanta, faz um levantamento dos erros dele, da dificuldade dele, da falsidade dele. E quem vai, que personagem é esse? É um personagem terreno que na verdade não é você, você vai criar outro quando você decidiu entregar sua vontade e sua vida aos cuidados de Deus e admitiu que você está em transformação. Então, esse passo é o passo da dignidade, isso é muito importante. Sexto passo, prontificamos-nos que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Não é porque eu admiti, não é porque eu estou com vontade, não é porque eu estou motivado, isso daí é o começo. Na verdade, os nossos impulsos, nossos instintos, tudo aquilo que eu arrecadei na terra fértil do subconsciente, ele vive em mim, ele está louco, pulsante, louco para vir à tona por associação. Então, o homem velho está vivo. Falou, o homem velho é um jargão meio religioso, mas os impulsos inconscientes dos automatismos, 70% das nossas atitudes são hábitos construídos. Então, o homem velho está louco para vir à tona e vai voltar várias vezes à tona. Os defeitos continuam, é só você clicar nele. Você passa em frente de um boteco, em frente de uma área de prostituição que você frequentava, ou agressividade e tal, os efeitos associativos despertam esse homem. Então, você precisa ficar esperto, não clicar, não gostar disso, desculpar-se quando acontece, não se culpabilizar demais, mas ficar esperto porque, na verdade, aquilo lá são hábitos que você tem que gradativamente educar. Cabe ao pensamento educar as emoções e os instintos. Esse é o dever do homem moderno, porque o córtex cerebral está em crescimento ainda, o instinto está pronto. o sistema límbico emocional está pronto e a parte da razão ainda não está pronta, não está acabada, então somos seres perfectíveis. É necessário, nós temos chip no cérebro, que pedem para a gente fazer isso de alguma forma porque ninguém quer ser diabinho, nós queremos ser anjinho. Então, é prontidão, pronto para remover gradativamente esses defeitos de caráter. sétimo passo, falar disso é difícil, humildemente, ao que o Bill escreve, pedimos a ele, ao poder superior, essa lei que na verdade faz com que eu cresça, evolua, saia de uma inconsciência para uma consciência, uma consciência maior, uma consciência espiritual, saia da animalidade para a angelitude, nós podemos dizer assim, falando também num jargão meio religioso, mas humildemente, pedimos a ele essa força magnânima para remover as nossas imperfeições. As nossas imperfeições não são defeitos de caráter que eu criei aqui, e sim, é o crescimento natural que nós temos, se entender isso, defeitos de caráter, eu construí através de hábito, pensamento leva a ação, a ação leva a hábito, hábito leva a traços de caráter, traços de caráter leva a personalidade, a uma personalidade, e personalidade é o seu destino, é uma sequência, agora, imperfeição, o que que é? Aquilo que não se tornou ato em mim ainda, então sou um ser ainda pequeno, inacabado, mas eu preciso crescer em espírito e verdade, e para isso eu preciso ter uma certa humildade, humildade é você desvalorizar o ego, o ego terreno, valorizar as coisas significativas e perene, ter vergonha, fazer as coisas que não Deus ou outro ser humano, nem o padre, nem o pastor, nem o orador espírita, e sim, a sua mãe, você possa contar para a sua mãe o que você faz, aí você estaria num caminho de humildade para você crescer, a humildade é tudo, a humildade é o terreno fértil, a humildade é o adubo para você crescer, eliminar as imperfeições, que não são coisas ruins as imperfeições, mas nós precisamos crescer, e na dependência química, nós deixamos de crescer de alguma forma, crescemos através da dor só, né, então, é a humildade, humildade não quer dizer que eu tenha que esconder a minha virtude, humildade não é você ficar com o zoinho revirado para o céu, não é isso, humildade nada mais é do que, não é você ser um ser rastejante, que não pode mostrar todo o seu engenho, lógico, você pode fazer, ser assertivo, não vou, tal, não é nariz empinado, não é nada disso, e sim, você saber que existe uma fonte que abastece você para você crescer, com essa percepção de uma coisa grande, né, nós nos tornamos mais humildes, menores, né, e não trabalhamos com o nosso ego terreno, oitavo passo, fizemos uma relação das pessoas que tínhamos prejudicados, e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados, isso é muito mais para nós do que para o outro, nós não vamos lá para pedir perdão para o outro, não, quando você vai pedir perdão para o outro, o que vai acontecer? Aquela pessoa não vai vibrar negativo para você, aquela pessoa vai te ver com olhos diferentes, então você vai lá e pede perdão, mesmo que a pessoa, o Bill costuma dizer o seguinte, ó, reze pelo filha da mãe, quer dizer, mesmo que a pessoa seja chata, tal, mas vai lá e tente se reconciliar com aquele adversário para você poder dormir um pouco melhor, né, é um tipo assim, de um quarto passo social, é você fazer, refazer a sua vida socialmente em bases novas, né, então toda oportunidade que você tiver, você faça isso, é o passo da responsabilidade social, e o nono passo, você não pode fazer reparação, qualquer reparação, fizemos reparações diretas a essas pessoas, tudo bem, sempre que possível, tem momentos que não dá, exceto quando fazê-lo viesse a prejudicar outras, outras, então, você precisa, você vai chegar para o seu chefe e falar, você lembra aquela vez, há um ano atrás, que sumiu aquele dinheiro aqui, e que você chamou a polícia, tal, e que aquele outro foi preso, não, foi eu que roubei, você não vai fazer isso, por quê? Você vai ser demitido, pessoa que tem boa conta, e você está num processo de melhoria, ele vai te demitir, vai ficar com raiva de você, então, não vale a pena você fazer isso, então, você precisa medir bem, as reparações de primeira classe, né, chegar para a esposa e falar, de hoje em dia eu te vou melhorar, tal, 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 você me, chegar para uma pessoa e falar, você me desculpa aquele dia, eu não estava com a cabeça legal e não fazer mais, né, as de segunda classe, você não vai chegar para a sua mulher e falar, ó, teve um dia que eu te trai, a sua mulher não sabe, né, então, é melhor você deixar ela numa certa tranquilidade e de terceira classe também, né, então, é o passo da reparação com lógica, e aí, chegamos no décimo passo, continuamos fazendo inventário pessoal, raciocínio, continuamos fazendo inventário pessoal do quarto passo, a todo momento, e quando estávamos errado, nós nos admitimos prontamente, eu estou no trânsito, eu xingo alguém, né, imediatamente, eu volto atrás, não deu para fazer reparação, mas, nossa, o que eu estou fazendo, não vou fazer mais isso, né, isso é coisa do homem velho, a gente costuma dizer, é coisa da ativa, né, então, esse homem novo, ele tem que ser alimentado, a gente matar o homem velho de inanição, isso a gente só conserva na observação, na auto-observação, nós temos que estar altamente, mas altamente mesmo, interessados na nossa libertação espiritual, matando o homem velho gradativamente, construindo esse personagem novo, que não vai ser ansioso, e não vai precisar usar substâncias psicotrópicas, ou psicoativas, que se vende em boteco ou biqueira, e nem em farmácia, então, continuamos fazendo inventário pessoal, isso daqui é, seria o que? O quarto passo relâmpago, inventários relâmpago, admissão instantânea, para que o mal não cresça, para que você durma tranquilo, né, é o passo o que? Dá observação e dá perseverança, e chegamos ao décimo, primeiro passo, que é o passo mais lindo que tem na minha concepção, junto com o décimo segundo, são os passos da manutenção, ó, décimo primeiro passo, procuramos através da prece, e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, como nós o concebíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós, e forças para realizar essa vontade, os gênios, eles escrevem pouco e falam muito, o Bill aqui, escreveu pouco e falou muito, esse passo tem que ser relido, 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 várias vezes, para a gente compreender essa construção magnífica, procuramos, queremos, vamos fazer, através da prece, prece o que que é? Você pedir, pedir para Deus, rogar, pedir para os outros, e da meditação, meditação não é pedir, meditação é raciocinar, sem pedir nada, entrar em estados alterados de consciência, ou de ter uma técnica muito legal, que é a técnica da aceitação plena do só por hoje, que é a mindfulness, que mostra que a meditação para o dependente químico é tudo, ele entrar no seu espaço interior e tal, mas vamos continuar, procuramos através da prece da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, quando a gente fala de Deus, não é um antropomórfico, barbudão não, nós estamos falando dos objetivos da vida e das leis siderais cósmicas, que fazem as galáxias e também o átomo, e nós nesse meio aí, seres, na verdade uma consciência nós somos, uma consciência, nós não somos o corpo, nós somos uma consciência, que aglomera energia em torno de nós, energia de que tipo? líquida, concreta, atômica, subatômica, etérea, subetérea, que vibram em torno de nós como luz, porque hoje a matéria se desmaterializou em frequência, ritmo e tal, só olhar a física moderna, então, é isso, melhorando o nosso contato consciente com Deus, como nós concebemos, rogando apenas, pedindo apenas, o conhecimento da vontade de Deus em relação a nós, e não a nossa em relação a ele, eu quero conhecer o que Deus e a vida quer de mim, e força, aí sim, para mim, força quer dizer, perseverança, continuidade, para mim realizar essa vontade maior, viu como é, esse caput aqui, é super, super, super interessante, e, hoje, você entra lá na internet, existem chips, circuitos neuronais, prontos para você meditar, meditar gera dopamina, libera prazer, muito próximo da droga, assim dizia Carl Gustav Jung, que, a droga, e, e a espiritualidade, a meditação, moram no mesmo edifício, né, um, uma oitava acima, um é pra louco, o outro é pra mágico, né, e nós temos essa capacidade de fazer isso, então, nós temos essa caixinha aí, de primeiros socorros, e nós, que deve ser usada, né, que deve ser usada, por isso que dentro dos grupos existe esse passo aqui, pra incentivar isso, e eu sou da concepção que nos grupos anônimos, nós deveríamos aqui no Brasil, fazer reuniões de décimo primeiro passo, tem alguns que já fazem, né, mas, é, deixar isso de uma forma um pouco mais assídua, porque, é muito, muito, muito interessante, pedagógico, e também serve muito pra nossa inteligência emocional, é o passo da consciência, consciência espiritual, e aí chegamos no décimo segundo passo, famoso décimo segundo passo, que é, tendo experimentado, um despertar, uma educação espiritual, graças a esses passos, nós procuramos praticá-lo em todas as nossas atividades, o que que é isso? Praticar, pra nós, é levar a mensagem àquele que está sofrendo, ser um exemplo vivo, né, desses passos, tirar o herói de dentro de nós, dar de graça aquilo que nós recebemos de graça, nada mais que isso, e isso é uma maneira da gente viver, fazer o décimo segundo passo, e também a quinta tradição, fala das tradições, é você fazer a abordagem, né, falar que existe grupo, falar que tem saída, tá sempre levando a mensagem àquele que está sofrendo, com problema com alcoolismo, drogas, ou comportamento compulsivo, e a gente incorpora isso, no nosso, modus vivendi, no nosso construto social, a gente incorpora isso na nossa maneira de viver, né, é o passo do amor, e aquele que pensa no outro, esquece de si, quem pensa no outro, esquece de si, quando esquece, quando eu esqueço de mim mesmo, eu entro numa, homeostase perfeita, num equilíbrio perfeito, o coraçãozinho fica batendo 72 vezes por minuto, eu entro no equilíbrio da vida, porque estou pensando no outro, quando a gente está usando droga e bebendo, a gente só pensa na gente, é a doença do egoísmo, mas eu penso por quê? Porque eu sou mal ou não? Porque eu estou de ressaca, não dá para mim pensar no outro de ressaca, consciência de culpa, vocês sabem disso, dolorido do ponto de vista espiritual, não dá, de manhã você está de ressaca, e à noite está com o mecanismo de busca da substância, que hora que você vai pensar no outro? Impossível, né, então você se torna egocêntrico, até que esse ego implode, explode, quer morrer, exige uma liberação, né, e esse passo é muito, muito, muito importante, e ele acontece quase que naturalmente para todos os companheiros, então fazendo um resumo dos passos, olha, não sei se vocês vão poder enxergar, mas aqui, está vendo, um, dois, três, nós poderemos dividir, do ponto de vista didático, os passos em três partes, os três primeiros, são passos da decisão, decisão de largar, primeiro passo, rendição, segundo, esperança, o terceiro, fé, para o quê? eu decidi, então eu preciso me render, ter esperança num poder superior, e ter fé para me entregar, fiz tudo isso, entrei em recuperação, aí vem os passos da ação, fazer um inventário por escrito, colocar isso para um padrinho, disposição para remover os defeitos de caráter, fazer humildade para melhorar em nossas perfeições, nossas potencialidades, fazer reparações diretas, socialmente, espiritualmente, socialmente, os passos da ação que eu preciso trabalhar, e depois, para mim não recair, para mim não criar novas compulsões, para mim não trocar de compulsão, para mim não sofrer apesar de estar parado, eu preciso do quê? dos passos da manutenção, que é inventário relâmpago, uma disciplina perseverante nisso, décimo primeiro passo, oração, meditação, é uma consciência espiritual, e o décimo segundo passo, que é o amor altruísta, sem esses três passos eu não consigo a manutenção, gostaria de agradecer a você, que está nos prestigiando aí, e um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí